O ladrão acessa a loja de acessórios e eletrônicos pelo forro. Sem demonstrar pressa, escolhe calmamente um tablet, celulares e um videogame. Depois disso, o invasor sai pelo mesmo umbraco no teto por onde entrou. A loja fica na Avenida Azenha, uma região movimentada de Porto Alegre. Os comerciantes não sabem exatamente qual foi o caminho que o criminoso utilizou para acessar o telhado. Entre as possibilidades estão essas que a gente vai apresentar agora. Uma delas, então, o criminoso pode ter pulado essa cerca, depois escalado a grade que protege aquela janela, pulado para o pergolado e aí sim escalado até o telhado. A outra possibilidade é nesse caminho aqui, onde o Altemir, proprietário da outra loja, está esperando para contar para a gente como que pode ter sido esse caminho, essa alternativa utilizada pelo invasor. Altemir, a outra possibilidade, então, de invasão, talvez foi por aqui. Sim, pode ser que ele tenha subido por aqui ou pelo terreno baldio que tem lá atrás também. Tem uma árvore que sobe para cima do telhado ali. Possível que ele pode ter subido por aqui ou por ali ou... Depois que ele subiu lá em cima, ele... Tem acesso livre a qualquer telhado. Isso. Exatamente. Ele tem acesso livre a qualquer telhado. E aí, olhando na rua, fica difícil de entender qual pode ter sido. Isso. Não dá para ver ele lá de cima. Não dá para ver. Não dá. Tanto que ele roubou a minha loja às sete horas da tarde. A loja do Altemir foi invadida no mesmo dia em que o estabelecimento vizinho, onde o criminoso foi flagrado pelas câmeras de segurança. Aqui, o prejuízo foi ainda maior. Veio já onde ele queria. Pegou todos os relógios que nós tínhamos também. Pegou os celulares, aparelhos da loja também. Pegou bastante caixa JBL, coisas originais. O que tinha preço, mais agregava ali, ele recolheu. Mas o que mais dá dor de cabeça foi o celular dos clientes que foram levados. Isso. Exatamente. Os celulares dos clientes é um dano irreparável. A gente tenta reparar o cliente. Mesmo assim, o cliente vai achar, ah, perdi muita coisa que eu tinha ali. É um dano... Bah! Uma dor de cabeça sem fim para você. Sem fim. O forro da loja do Altemir ficou todo quebrado após a invasão. A situação se agrava quando ele tem que explicar para clientes que tinham deixado os celulares para consertar que os aparelhos foram levados. Fica bem constrangedor. Até tivemos o fato de uma cliente que fomos explicar que o celular dela havia sido roubado. Na hora ela começou a desabar em choro. Foi bem difícil para nós. Foi bem difícil em falar para ela. E ela sendo uma cliente que já trabalhava com nós bastante tempo. A série de arrombamentos nas lojas de acessórios e eletrônicos aconteceram no final de semana do dia 14 de maio. A polícia afirma ter preso um dos suspeitos. A tendência é que agora normalize e que as ocorrências desse tipo diminuam. Por outro lado, a Brigada Militar alega que o número de registros de estabelecimentos comerciais furtados na região é relativamente baixo. Ou as vítimas não estão registrando poletim de ocorrência. Um furto, dois ou três, para aquela pessoa que foi vítima é muito importante. Há uma perda de patrimônio. Então o que nós vamos começar a fazer diante dessas informações? Acredito que deva acontecer aí uma cifra também. As pessoas... Peço mais uma vez aqui para efetuar o registro quando acontecer algum fato. Nós vamos fazer uma patrulha no período da noite entre as 19 e as 7 da manhã estritamente para combater esse tipo de furto-arrombamento em estabelecimento comercial.